Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tinha Spider Monsters e ao longe tinha aquela área de Anor Londo? Sim. Foi isso que eu fiz. Fiz aquela área, subi a escadinha de Anor Londo, encontrei o chefe e estou aqui. Como é que era o chefe? Eu acho que você não encontrou o Gwyndolin, que é um chefe do Dark Souls 1. É meio que ele de novo. Ah, eu morri caindo aqui. Tem uma escada quebrada ali, que eu acho que talvez estava aqui. Eu tentei pular lá, não fui muito bem sucedido. Tem um caminho descendo essa escada e a escada dali. Vamos descer essa aqui. Primeiro. Eu acho que eu subi por essa, na real. Eu cheguei... Isso que é foda de ficar muito tempo sem jogar. Muito tempo, Hugo? Dois dias? Não. Além de dois dias sem jogar, que eu não vim para esse lugar específico. Eu fui explorar uma outra área. Eu deixei essa área para trás. Eu vou passar uns quatro dias que eu não volto nessa área. Entendi. Ah, eu lembrei porque eu queria cair, porque eu queria esse. Você era fraco para ficar nessa área? Não, eu só queria voltar no chefe. Lembra que eu falei, ah, Rick, você vai me ajudar a derrotar o chefe e essas coisas? Uhum. Então, desde então, eu não voltei aqui. Entendi. Então, sem chefes à vista, por enquanto. Por enquanto. Ah, tá. Eu vim descendo por ali, para os quebradinhos. Quer dizer que você foi fazendo as quebradas ali. Exatamente. Olha lá, as cadeiras mortas. Não, tá sim. Caralho! Ela tá em pé ainda. Ah, agora sim. Vingança. Aí coloca três vezes. Tá, tá, tá. Olha, tem... Muito aleatório, né? Atrapalhando. Ah, foi para essa escada que eu vim. Tá certo. Pontezinho, tinha um gárgola que desce ali. Tá ok. Então, o caminho deve ser aqui mesmo. Você não vai tentar cair naquela parada? Não, eu tentei e morri. É muito alto para mim. Deve ter outro caminho. Sim. É que tinha uma porta lá. Talvez é pela porta que eu chego. Dá para ver que tinha um caminho certo, entre aspas. Então, talvez é por aqui que eu tenho que ir. Eita! Paromancia. Paromancia. Eu gosto disso, né? E bicho aqui em cima. Mais gárgola. É diferente desse gárgola. Não é? Um pouquinho. É mais pedregulhoso. Ossudo. Mais ossudo é nada. Ah, é. Parece que é mais pedra mesmo. Pedre... pedregroso. Olha só, ele defendeu com a asa. Que legal. Pedregoso. De novo. Bacana essa ideia. Mas tipo, faz tanto sentido assim que o corpo dele teria de pedra, sabe? A asa é mais dura e defende. Mas é legal. Ai. Ele usa uma lança de justa. De fogo, aparentemente. Ele não dropou nada. Não dropou capetinho. Nem rabo de baixão. Nem rabo de baixão. Não tem como cortar o rabo dele. Ele atende. Ele atende a senha. Ele atende a senha. Ele está totalmente errado. Lutador fatigado. Esse é você, Rick? Você diria que é mais ou menos você a senha? Cara, eu diria que são todos os proletariados aqui. Lutadores, fatigados. Esses caras aqui eles estão meio fatigados. Nossa, véi. Como eu estava depois do boteco. Caindo no cantinho ali. Jogado Eram os paromas? Eles não tavam batendo você Não, é por isso que eu fiquei de boa Pra ver se... E eles não batiam Não, é porque eles não me perceberam Estavam culpados, extraídos com alguma outra coisa Que coisa? É que eu vou olhar sem que eu matar eles Talvez o símbolo aqui da religião deles, não sei É? Isso é muito bug na house Opa Tem bastante tesouro por aqui Tem bastante tesouro por aqui Tesouro e é do jeito que tá aí Que é Horde Alguém juntou esse tesouro aí Ele não balançou e caiu Exatamente Alguém saiu pegando os cálices por aí Isso é dragão, cara O dragão faz isso Mas faz pilinha, né? Ele tá muito espesso Ah, mas ao longo da caverna tem pilhas menores Fogo Muitas coisas de fogo Sim Chuta o dragão, hein? Instintos de D&D Não Pelo menos um Drake, né? Já que os dragões, em teoria, estão extintos Rick Extintos até achar o último Eita Sefira É tipo isso Meu objetivo agora é usar essa espada Eu tô comprando... Cara, é muito escroto, cara O nome dela é Vara de Secar Roupa Vara de Secar Que em inglês é Washington Pole O nome da espada É muito escroto, né? Ela é o quê? Ela é... É uma catanagem gigante Não, não, mas é agility? Ela... É DC, né? Mais destreza do que força Mas meio que... É, qualityzinha É A que você usa atualmente é o quê? É... Eu coloquei ela com caminho de destreza Que eu fiz uma alteração nela pra aumentar Ela ficou B É, ela ficou B Vou voltar pra ela Vou olhar o machadinho aqui É um gárgula na ponta? Não Uma tocha-martelo De pedra segurada pelas gárgulas da capital profana Vamos aqui pra ver Ó, deu... Pega fogo Você viu que deu assim... Ah... É uma arma, né? Manerinha Por que que tá com X? É que eu não tenho atributo suficiente pra usar Ah... Mas tá usando É Ah, com as duas mãos fica certo Porque eu não tenho força suficiente então Ó... Usa o especial dela É isso? É isso? Não, não sei o que isso quer dizer Pra matar um bicho caído, tá vendo? Com uma mão... Ah não, essa é a mesma coisa Vamos ver a descrição se ajuda, gente Habilidade... Habilidade... Rajada acesa... Ancora uma arma na terra e use o ataque forte para disparar rajada excessivas de fogo a partir do ponto do machado A chama profanada, que nunca se apagou, embui essa arma com um ataque de fogo Vamos lá... Segurar o R2 Não... Primeiro, né... E ataque forte Oh... Dá um Kamehameha ali, velho E agora você tá sem mana Sem mana... É a vida A gente bebe o negócio aí Não, não... Vida é... Outra... Outra barra Você tá certo, Kiki Por que... Por que eu acho que chama Porra, velho Aqui pra ajudar Eu preciso dessa ajudinha, cara Se quiser que elas ajudem Olha lá... Olha os corpos... Como é que os corpos estão? Chamuscados... Você reparou? Não sei, eu não sei Tá escuro Pera, depois repara lá de novo Pelo menos o fogo, né? Sim No mínimo fogo Uma pira Tá todo mundo cultuando a pira Planejando... Segurado por... Pessoas... Volta lá, volta lá Olha os corpos Não vou aqui que acho que é um corredor... Meio que isso, hein? Tem que apontar um negócio no cenário Acho que o caminho certo é por lá, entendeu? Eu vou montar pra lá Ah, tá, 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 tá Estou aproveitando o darçoso Aprendendo a história pelo cenário, cara Ah, exatamente É que aqui não tem volta, tá vendo? Sim, sim Por isso que eu vim aqui Faz sentido As moedinhas O que são essas moedas? É aumenta drop rate Você gasta aí durante um tempinho, um minuto Sei lá quanto é Você acha ruínas? Interessante Tem cara de escadinha isso aqui Só uma estatua na sua esquerda superior aí Não, não, atrás de você Uma estatua ali É um gárgula? Ah, é tipo É um gárgula Só que não animado Hum... Ainda Né? Pela essa história de chama profanada Ô, o chefe tá aqui já Olha, olha esses corpos aí Isso não tá queimado Olha, Rick Ou eu vou te falar uma parada Talvez isso seja chamuscado de menos Esse douradinho Você acha que é isso? É, eu acho que é Eu acho que é chamuscado, cara Tem cara de carvão essa porra Então, tipo de brasa, né? É, é Pode ser Mais moças aqui Bastante delas agora Oh, 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 oh Que gárgula Ih, velho, deu ruim Deu bem ruim Deu bem ruim, né? É, porque eles vão ficar de sniper, né? Caralho, na cara Senão tá com a vida das melhores É, melhor replaca Não, não, não se encurrala Hum, não esperava ele Entalado Hum, não esperava ele Boa 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 Mas ele não é tão forte Canção Boa, boa Se bem que eu andei bastante da prisão sem ter chefe Mais monstros... Adaga da serba Olha, dois baús Cultos mesmo, cultistas Engraçado que pra chegar aqui eu passei por uma prisão Que essas mulheres eram carcereiras Só que a roupa era preta e meio branca Porque aí eles não são carcereiros São servos Anônimas, essas mágicas Talvez desfiguradas Talvez Fogo né cara, queima Cê acha que é um mímico Rick? Cê acha que são dois mímicos? Deixa eu olhar Ó Tá respirando Tá respirando Dá pra ver também pela corrente Se a corrente tá pra frente é mímico Se a corrente tá pra trás não é Que corrente? Essa aí? É Tá vendo que ela tá pra frente? É mímico Se tiver pra trás não é mímico Só isso? Ah, eu prefiro olhar a respiração Acho que faz mais sentido Não, também tem essa Você tem a respiração e tem a corrente Que caixa respirando Pera aí né Você consegue abrir uma só? Sim, a ideia é essa Eu vou ficar aqui atrás Boa Caralho, o mímico levanta assim Sim Eu adoro ver aquele luta Dá bicuda Ele parece que ele dança balé Cara, tipo, dá muito medo dele Vou tomar distância pra você ver os golpes Caralho, essa bica Eu acho muito foda do jeito que ele se mexe Ele é um monte muito assustador É bizarro, velho Chutão dele, cara Se você olhar de um jeito Parece que a linda, na verdade É um cabelo de um cara que tá assim ó Parado pra frente Eu acho que é meu mímico favorito de qualquer coisa até hoje Ah, é muito melhor mesmo, velho Cagado E se você tenta abrir o baú Ele te pega com os bracinhos que tinha braço e te comando Você tá fugido Aí ele dropou um negocinho Moeda de ouro enferrujada E eu dropou um escudão gigante Se não me engano, era um escudor que sou os dois, por sinal Sim Escudo grande adornado, com detalhes fluídos Uma celebração de uma glória ancestral Ancestral? O que são ancestrais? Pessoas antigas Dragões Dragões Mas se eu não me engano, Rick Esse escudo, esse fogo que eu tô pensando no Dark Souls 2 Era usado por tipo, acho que era Dragon Keepers Dragon Guardians Olha cara, parece que teve uma forjada Não Possui a maior estabilidade do tipo de escudo Mas com relação Talvez a glória seja Nada de muito Escudão Da hora Um bestzão Eu usava um escudo assim no Demon's Souls O Tower Shield? É Exato Que era o gigantão de lá Porque antes era um escudo, agora é uma classe de escudo Não tô perdendo uma escada Não tô perdendo uma escada Não tô perdendo uma escada Tem uma coisa pendurada ali, é só lustre É né? Só lustre Às vezes tem cadáver com item, aí você pode atirar uma flecha, se pegar mesmo Acho que não é o caso Ok, vamos lá no... Opa! Mímico Não Dessa vez não Braseiro Hum Só pedindo as dúvidas, como é que tá a sua resistência a fogo com essa roupa aí? Não muito boa, imagino Eu teria que usar a do... Não Desonrado Que ele é ok de fogo Ele é um bom balanço entre fogo E defesa física Que é um dos meus set favoritos Ah, é o que tem a capa que tá chamuscada Sim É muito maneiro Muito maneiro mesmo Essa ideia é dessa capa que parece que... Tá ligado? Aquela... Quando queima um carvão e sobe um... Só um... Mas na verdade não é a capa que tá chamuscada, né? É o efeito de eu estar humano Ah, pode crer Toda roupa... Ah, mas combina mais ainda Fica muito foda Não, sim, a capa fica legal nesse esquema Ela já tá meio... Sim E orbe O gigante Ah, outro Lord Hum... Ele é gigante Sim Ele tem uma espada gigante E ele tá meio... Chamuscada também Sim E ele tem vida pra arregaçar Tá Eu devo fazer alguma coisa pra arrancar a vida dele Que não só bater Talvez Tá com a perna brilhando? Não 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 Tem um item No pé do trono Tem alguma coisa de água aí? Não Tem que pegar aquele item que pode ser algo outro Lembra do Demon's Souls? Ah Do Storm King lá? Não Tinha que pegar uma espada, não sei nada Governante da tempestade Storm ruler Mesma espada do Demon's Souls Que eu tava falando É desse chefe Essa espada é boa contra os espíritos É sim Provavelmente É que no Demon's Souls Tinha um chefe Que era tipo uma raia voadora gigantesca Sim Ah, sim Pra matar ela Você podia usar arco e flecha Essas coisas Magia Só que a maneira mais foda de matar ela É no cenário que tinha uma espada Que só naquele cenário Essa espada soltava uma Magia de anime, sabe? Uma onda de vento gigantesca Até agora nesse jogo Não encontrei nenhum item durante a luta Esse é o primeiro Esse é o primeiro Por isso que eu pensei Não é normal Você quer ter tanta vida assim Arrancar só isso E ter um item no trono dele Imaginei que seria uma interação do tipo Eu não esperava que fosse a mesma espada Eu não quero parecer uma Quanto eu achar ela ali agora Isso que é um foda Eu não quero parecer Um record scratch Um disco arranhado Mas mais uma vez Dark Souls 3 copiando os outros velhos Né, Rick? Como é que era o nome? Stormy Não, Emporreira Voltei a Tempestade Governante Velho Como que você não morreu, cara? Que cara burro Não É porque o primeiro estágio dele Deve ser o simples Pra você pegar o item Pra poder fazer isso Exatamente Preciso equipar alguma coisa Que essa espada é muito pesada Ou duas mãos? Não, não É o peso dela que não tá me deixando rolar Ah Tá dando um fat rowzinho Exato Rowzinho não Rowzão 71% Só tirar o arco Pronto Pronto Fechou Fechou o menu Na minha carga E fechou Gastou todos os eixos de flash do negócio Vamos só experimentar Como é que ela tá Magia A magia dela Exato, exato Ao lhe Não A magia Que que бабos Doa Chubri O Chubri Muy Not Agora Doa Tira Morreu Ah, mas você está aí no caminho, você está aí no caminho, sim. Pode hidratar? Está faltando um pedaço dela, a impressão minha. Essa espada grande com uma lâmina quebrada, também conhecida como matadora de gigantes, por conta da força residual da tempestade que subiu com os gigantes. Jorn, o gigante, tinha duas dessas espadas, mas deu uma para os humanos que duvidavam dele e deixou a outra para um querido amigo antes de encarar seu destino como o Lorde das Cinzas. A habilidade Rei da Tempestade, assuma uma postura para embuir a espada com tempestade e é mais eficaz ao enfrentar gigantes. É isso mesmo. Será que você tem que achar outra espada dela? Ou consertar ela? Acho que eu tenho que atacar ele com essas habilidades especiais dela. Quais são as duas habilidades? Deixa eu ver. O ataque normal é esse. O ataque forte é a mesma que te dou. Vamos lá. Vamos, um Trust. Por isso que ele é bem lento, porque os ataques são lentos. Eu vou lá trocar meus extos para ficar com mais extos de mana, porque só um não vai ser o suficiente. Não vai ser o suficiente, é. Hum, interessante, interessante. Mas é muita punhetagem, né Rick? Não, não é isso. Eu acho só que, tipo, é um jogo feito para fã, né? Não, é. O Dark Souls 3, que eu falei, eu não sei se comentei com você, mas eu já comentei em algum momento. Ele é misturado de Demon's Souls e Dark Souls com Bloodborne. Ele, tipo assim, o Miyazaki, ele falou que a ideia do estúdio agora, da From Software, é tentar fazer algo diferente que não seja Souls. Não nesse, a partir de agora. É, a partir de agora. Ah, tá. O Dark Souls é da Namco. Ela não faz o que ela quiser com a série, porque a série é da Namco. Vai sair Dark Souls 4, 5, 6? Provavelmente. É da mão da From Software? Provavelmente não. Não agora. Então, eu acho que é meio que uma despedida, sabe? Tipo, a gente vai misturar tudo isso aqui. Tô cheio de referência de tudo que é jogo e de tudo. Em mecânicas, em atributo, em nome... É um grande fanservice. É, o jogo inteiro, é um grande fanservice, a série inteira. E é isso, sabe? Eu fico um pouco triste de ser assim. O caso, né? Quatro. A barra vermelha é de parte da sua espada. É, a durabilidade. Ah, tem isso ainda nesse jogo? Sim. Mas só nas armas, as armaduras não tem mais. É igual ao do Dark Souls 2, você conserta sentando na bonfire. Ah, tá. Só se quebrar de vez, ela zerar, aí você tem que falar com o ferreiro pra ele arrumar. Não, é de boa então. Nunca foi um problema, né? Nem quando você tinha que reparar uma por uma era um problema. Agora tem a barra que a mais, na verdade. Porque como é uma coisa mais simples, as armas quebram mais rápido. Meio que com o intuito, ah, senta mais vezes na bonfire. Mas toda bonfire, você... Ah, sei lá, velho. Eu nunca, tipo... Você nunca foi de não sentar na bonfire. Pra que que eu não vou sentar? Velho, pelo maneiro, né? É bom, velho. Mas aí você quer andar. Quer explorar. Mas você anda depois. Você senta e explorar. Tipo, é que a primeira vez que você encontrar, você provavelmente vai ter um item ali. Na ponte. Ah, não. É só um brilhinho. Ah, o que eu falei que parecia escada. Ao invés de ir pra lá, eu caio ali. Tá vendo? Aí eu vou direção aos mocinhos e o chefe. É que eu vejo esses brilhinhos assim com esse item. Porque o item agora é um brilho branco, né? É. Então vale a pena cair na escada aí. Ó. Opa. Entendi. Do matador supremo. De matador supremo. Uhu. Você tomou um... Um suquinho. Um Yakutizinho. Depois olhar qual é desse arco aí. Um momento que eu tiver mais... Não. De boa. Ah, não vai matar os brilhos? Não. É chefe. De boa. Não tá arrancando tanto assim não, cara. O que tá acontecendo? Cara, eu tô arrancando agora. Eu tô errando alguma coisa. Um ataque normal. Não. Não tá tempestade. Não tá tempestade. É isso aí, cara. Vai ser ferro assim, gente. Eu não acho que tem coisa de no botão de trono? Tem coisa agora. É com o botão de trono. Pertar ele e tentar destruir o trono dele. É isso. E aí Se você fazer estilagem Isso eu não destruí, ele destrói É, isso que eu diria Ele fica gritando quando acerta ele com ela, não sei se é alguma coisa... Tá faltando alguma coisa. É porque a espada tá quebrada, né? Será que eu vou ter que consertar ela? Pois é, vou falar com o Ferreira. Muito estranho isso. A ideia acho que não é ter as duas. Porque a descrição cita as duas, mas acho que não é essa a ideia. E foda que esse é o último lugar que eu tenho, peraí. Que eu sei. Tá faltando. Faltando alguma coisa. Faltando a espada não quebrada. Isso você já sabe. Modificar Não tem como reforçá-la também Aqui não tem o alma Não mudaria nada Acho que teria aumento do dano dela Tipo, tem que pegar a arma do chefe Voltar aqui e reforçar Não, não, não É, que mais? Deixa eu ver Assume a postura e não bate Fica segurando Não, acho que segura, não é Agora solta Vamos ver se vai mais Agora solta, vamos ver se quando você bate ele continua brilhando Dark Souls Specialist Aí não fica Ah, você tem que ativar esse modo, aí vai Muito obrigado, meu querido A gente só precisava de alguém que sabia jogar Tô querendo impressionar a Solskja aqui Ah, tá Olha a sua carinha dela também Que bonita Senpai 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 É Carrega Carrega Sabe aquele lugar que você caiu e tomou o Astros Flash naquela hora? Até a gente vale a pena fazer lá Pra você dar um tempinho Pô, maneiro esse conceito dessa espada, cara Como assim? Pra ela carregar o vento? Tipo É, velho, maneiro isso pra caralho Tô com vontade de fazer um item assim no RPG Caralho Tem um personagem que tem uma espada assim Não consigo carregar ela E ela vira uma tempestade De novo o sushi Caralho É que você acumula o vento nela É, é Você assistiu o rapo show? Não Com licença, passando com uma espada pra matar o seu chefe ali Foi mal Silêncio Se é que se acertar, se sabe o efeito num hit Vai ser que a espada errada É, não sei Se for, tem que dar bastante dano Não, deu pouco dano Não, é isso aí Será que com ela assim você consegue usar o bomb? É, é o que eu vou tentar agora Só não morre Tá puto Agora sim! Agora estamos falando. E nem de pro mana. É verdade, é que só carregou. Faz sentido isso também, porque senão ia ter que ter muita rapa de mana. Vai! Caralho, é insatisfatório. Caralho, agora sim. Carrega, 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 carrega. Carregou. Deu dano? Deu. Carrega, carrega. Carrega, carrega, carrega. Boa, boa. Cara, é uma boa luta. Tipo, não é uma luta difícil, mas é uma boa luta. Vai que tem a última forma onde... Não, eu só não conheço o processo não. Girou. Eu acho que é bom ter uma luta assim, tipo de... Overpower, sabe? Você se sentir foda. De vez em quando é bom, né? Isso tem que descobrir, né? Que foi um processo. Pô, eu acho que descobri. Vão aí, velho. Morte de dez cinzas e derrotado. Opa. Ativamente. É uma boa luta. Boa luta. Boa luta. Boa luta. Boa luta. Ele é em suas mãos. Por favor, salva sua alma. No meio que matei, matei sim. Eu pego um pedaço deles e coloco no trono e fingo que eles estão lá. Tipo, a cabeça, toma aqui a cabeça dele. Pokémon, Pokémon. Não, você não mata. Eles jogam bola. Fiz que eles se deram escravo. O... O pior é que essas palavras só servem aí nessa luta, provavelmente, né? Que ele fala que só é bom contra... O último contra é gigantes. Mas tem alguns gigantes no jogo. Ah? Sim. Eu matei alguns já. Nenhum deles é difícil, a ponto de precisar de uma arma pra matar eles mesmo. Mas é mais legal usar a arma pro cara, né? Foi uma boa luta. É igual a luta do Storming. Ah... O que é essa pessoa? Ih, deu ruim isso aí. Prince Lothric está nas suas mãos. Por favor, salva sua alma. Diga-lhe o que ele deve ser... um lord. Ah... Essa não é a voz de quem tá morrendo. Vai descer a escadinha aqui agora? Pra mim? Eu gosto da sambureira. É bem maneiro. Nossa, a armadura é bem maneiro. Ah, o chefe do beta. É assim que chega nela. Peraí, o beta tinha um dos últimos chefes do jogo. Não, esse não vai ser o último lord. Não, o dozo último chefe do jogo. É, sim. É que no beta, você chegava nessa catedral e inventava esse chefe e acabava. Uhum. No jogo normal, você chega aqui e tem aquela mulher, você fala com ela... Você já sabe como lutar com esse build. Se não, você é espada pra mim. É, se é espada, você é uma mostra pra mim. E ela é um chefe com um conceito muito foda, Rick. Porque é como se ela estivesse debaixo d'água, tá vendo? O jeito que ela se mexe, o jeito que a roupa dela se mexe. Uhum. Eu acho muito foda. A animação dela, essas coisas. Ela é bem ágil. Tipo, ela parece lenta. É, mas não é. Só que na hora que ela vai atacar, ela é ágil. Sim. E se ela não tá conseguindo virar, ninguém vai atacar. Eu não tô aprendendo. Não, não, não. Eu desequipei. Quem precisa, dá um soco nela. 69 mil almas. Eu vou dar um fora daqui, que eu tô com um pouco Estus. Não vai ser o suficiente pra matar ela de qualquer forma. Caxiçal do Estudioso Coberta de camas de marfim Ela me deu uma macia aqui Pra eu lavar a mãozinha Vamos dar uma olhada na Na alma, na bacia E nas cinzas agora E ver o que as cinzas criam Com o tiozinho Lorde aqui que não sai do trono Vamos procurar Sabe de cristal, demônio, hunt Não, não foi Aldor Yorn gigante A arma dele Machete grande usado por Yorn gigante Há muito tempo Yorn janou pelas linhas de frente Com um escudo grande Um dia, porém, em vez de seu escudo O entalhe foi acrescentado A seu machete Possibilitando a técnica de esmagamento Ah, ele fez um Que se tornaria o legado De seus últimos anos Deve ser esse aqui O escudo que ele abandonou Escudo grande de Yorn O gigante Aumenta o equilíbrio Como Lorde Yorn arriscou tudo Levou e lutou de forma inabalável Como se fosse uma vanguarda de um homem só Logo após perder Quem desejava proteger Ele abandonou sua escudo Volta com a escudo Ok E aquele arco Arco do gigante Ah, é verdade Não é do gigante É do mata Deve ser arco gigante De Matador Supremo É um arco Arco gigante Arco grande único Um legado do oriente Onde se conta histórias Sobre como foi usado Para matar demônios gigantes E cheios de chifres Tensionar um arco Desse tamanho Leva tempo E deixa os olhos vulneráveis A descrição de como funciona o arco É que tem esses Great Bow Que são tipo Arcos de corpo inteiro O tamanho do corpo do cara Aí são lentos Já tiram flechas gigantes Nunca gostei muito Desse tipo de arco E o Beto Carreiro Chicotinho É legal Mas não cheguei a mostrar pra você Mostrou É qualidade A gente é destreza E descrição da alma e coisas Jorn Jorn é descendente De um conquistador ancestral Mas foi solicitado A lidar Liderar A liderar O povo um dia conquistado Olha aí Servindo tanto como uma pesada lâmina Quanto como um escudo duro Como uma pedra Olha aí Essa citação de um povo conquistado Aqui no Dark Souls 2 É meio que essa a história Que os gigantes tentaram invadir uma terra A terra que acontece o jogo E eles são derrotados Por um gigante? Não, não Pelo povo daquela terra Os gigantes tentaram invadir aquela terra E eles se fuderam Então acho que esse é tipo descendente Que tentaram revidar Coisa assim Acho que não é A cinza dele Tem a bacia também O cálice usado em antiga cerimônia No qual os cavaleiros de Lothric Tomavam seus lotos É mera formalidade agora Mas permanece como uma prática vazia de significado Põe essa bacia em uma estátua de cavaleiro Decapado Mas aí você vai botar a bacia Na estátua decapitada Ou na estátua de um cavaleiro Que foi decapitado Faz sentido É uma cabeçuda gigante É É uma cabeçuda É uma cabeçuda Só falta mais um ali Vou comprar uns pontos em primeiro Eu acho que tem muito jogo pra frente ainda Porque tipo Dark Souls 2 por exemplo No começo falavam Ah mata esses quatro caras aqui Fechou o rolê Você mata os quatro caras Que é mais metade do jogo ainda Entendi Ah rapaz Quanto tempo você já jogou de jogo? 20 por favor E tipo Eu não achei nem minério Pra fazer arma 8 ainda Entendeu? O tipo de minério Então acho que tem Vai ter muito mais coisa Pela frente ainda Tipo esse último cara Deve ter muito jogo Até chegar nele Ou deve ter muito jogo Depois dele Sim E eu acho que eu estou usando É sim Eu estou usando Tipo o peitoral De uma armadura E o resto da outra Hum Tá falando Tá errado isso Isso é a armadura Que eu estou usando Errado É aquele que tem Um ammo feio Entendi Vigião Vigião Então vamos voltar Pra onde vai agora? Fogo Sentar Nessa bonfire Eu acho Agora que eu estou Falando nisso Agora que eu estou com o arco Mais 6 Talvez dê pra ele Dar uma moedinha no dragão Cara eu quero ver isso Vai ser chato pra caralho Não 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 Maneiro Ele vai ficar no cantinho Atirando flecha Ele vai ver em você Então No beta ele não ia Eu matei ele na magia Fiquei no cantinho Você matou ele no beta? Matei E aí? Deu 20 mil almas É isso Aqui eu não faço ideia Pode dar alma dele Não sei Espada do dragão Só que não dá mais pra Apelar do jeito que eu apelava antes Porque ele Cuspia o fogo Aí você passava correndo E ficava no cantinho Agora quando ele cuspia o fogo O chão fica queimando Você não consegue andar ali E não dá tempo É tipo Na hora que ele está apagando Já está cuspindo de novo Então você não consegue Mais ir para o mesmo cantinho É isso aí? Tá vendo pra você Olha só Eclipse Foda É a Darkseid e o Selrick É Darkseid que é a marca do Undead Parece que está escorrendo O sol Tá vendo? Sim Cara Tem dois Eita Os dragões estão vivos de novo? Ué 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 Eu tenho que olhar Aquela Agora Já gastou as almas Tudo já Gastei Não Não Estou falando Não Estou falando Ah Agora eu posso usar o Ash Um pouso Ah Estava faltando força É 278 269 269 269 269 Só pra testar É Ela está um pouquinho mais forte A ult Mas alcança Exatamente Só a diferença O dragão está ali Não parece bem não Eu estou fazendo o pior caminho Porque eu estou indo Tinha um ballpark Atrás dele E eu estou Nossa Ih Eu estou fazendo o pior caminho Você vai ver o próximo Eu estou fazendo o pior caminho Eu estou fazendo o pior caminho Ok Ah, ah Ah não, tirando na cara não, tirando aí Henrique, como é que vai seu dia hoje? Cara, eu... Você tem bastante plástico? Sim Isso me faz pensar, cara, será que... Mosquitos suficientes conseguem te matar? Um só te mata, dependendo... Não, não, sem energia, você não será alergia Sim, tipo... Sugando sangue de pouquinho em pouquinho Exato, é isso que eu tô falando Sim Ah, já até quase acabou o jogo, né? Sim Morreu Não Ele foi embora? Filho da... bota aqui! Não, 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 continua atirando Bota aqui, filho da puta Por que você parou de atirar? Ele sumiu Não, só podia ser dado, mas não tirou, eu acho Falei, é um grande estaníto, grande bosta Seria o último começo do jogo, mas, né? Ó, a Claymore Tá aí, eu tava me perguntando onde tá essa arma Aqui Achou Mas não vai usar a Claymore Não, é que... É que é uma das favoritas do... Ah, bota um pouquinho pra ele Do povo Mais... Agraje o povo Claymore A espada extrairada é grande e pesada, normalmente utilizada com duas mãos, essa arma não tem nem nada, é só a Claimor, com o negócio nas costas ainda, igual a Dark Souls 1. Vamos ver como é que tá o Moose 7 dela. É, não tem mais o corte horizontal. Tem isso, aqui, aqui. E o especial dela? Eita porra! Isso é especial de... Básico de atirar. Caralho, tomou um cacete vocês ficarem aí. A função daquele ataque é tirar o escudo da frente. Agora que eu parei que os extras eu não esqueci de trocar. Ah, você não trocou de volta. Bota de novo lá o Washington Post. Eu vou tentar matar esse Cavaleiro aqui. Porra aí, hein? Caralho! Aí sim, aí de vontade. Aí de vontade. Só chora. Só chora, cara. Nem tenta. Mas dar o Perry com essa arma, por algum motivo, é muito mais satisfatório que o Perry. Ah, porra, mas é isso. Com o escudo. Maldito Dragão, cara. Que raiva! Será que ele vai pra algum outro lugar e eu encontro ele em outro lugar? Ah, provavelmente. Você vai meio caído, sei só isso. Ele foge e é isso aí. Ele falou, valeu. Imagina. Tá, mas vamos pro chefe, que duro tá longo. Terminar com o chefe ali. Outro chefe? É aquele outro que eu encontrei e fui embora. Ah, é verdade. Da menina da água lá. Sim. Já que tá aí, vamos lá. Caraca, um chefe atrás do outro. Assim, ó. Agora foi. Mas achei estranho. Tipo, ele te jogou em outro. É. Verdade. Como é que você vai parar lá dentro? Tinha uma bonfire? Não, não. É que o Mateus gigante, a mulher começou a falar comigo e aí transportei pra ela. Sim, mas aí, aí. Ela morreu, não? Quando ela fez isso? Sim. E aí? E aí, o quê? Como você volta pra lá? Ah, eu sei onde que é. Eu já fui nesse lugar no jogo. Só não tinha um chefe lá. Entendi. Tinha ela. Entendi, entendi. Não é uma área nova que ela te levou. Não. Aonde eu fui aquela hora, não fui pra matar o dragão. Foi pra ir pra lá. Só que coincidiu do dragão estar lá e eu pensar em atacar ele. É, quero ver se tem algum caminho da Washington Pole que ela ficaria mais forte. Ela é afiada. Não sobe o suficiente. Então não vale a pena fazer ela afiada. Pera, tá 304 agora. Se eu fizer ela afiada, ela vai parar? Não vale a pena sim. Ela cai 14 e sobe 23. Então vale a pena. Não tem problema. Não tem problema se tá fazendo. Os branquinhos é o que ela é agora. Ah. Se eu fizer essa modificação nela, ela vai ficar o que tá do lado. Ah. O primeiro número é o dano dela. Tá. O segundo número é que os meus atributos adicionam ao dano dela. Tá bom. Então ela tem 304 de dano no total. 200 dela mais 100 mil. Na modificação ela vai ficar mais fraca, mas meu modificador vai valer mais. Sim. Eu tava somando os dois pra ver se vale a pena. Ah, tá, tá, tá. E vale. Porque ela perde 14 de um lado e ganha 23 do outro. Então ela fica um pouquinho mais forte. Mas o que eu tava pensando, Rick? O quê? Em fazer uma experiência. Um experimento. Um experimento, cara. Eu vou transformar ela em joia vazia. A arma vazia, ela começa a escalar com Lucky. E agora eu vou começar a comprar Lucky no que tem um filho da puta. Um Lucky. Um Lucky. Mas você consegue desfazer depois? Sim. Tem uma pedra que é pra desfazer esses efeitos. Ah, não. Beleza, então. Por isso que eu falei. Depois você pode foder a tua espada. Sim, mas tem a ult que é boa ainda. Ah, mas essa é mais legal. Não, essa é mais legal. Falando em essa é mais legal... A primeira vez... O Washington Pole eu acho que foi uma arma que muitas pessoas usaram no Dark Souls 1. A primeira vez que se encontrou ela que é uma arma meio coisa de encontrar. Deixa eu começar. Todo mundo faz ela. E elétrica. Porque no primeiro que você joga você acha que elétrica é a melhor coisa do mundo. E não é? É bom. Mas eu tinha todos os atributos que ela escala. Não escala com mais nada. Então, pode ser bom. Se você gastar os pontos... É, eu lembro que o André, ele falava isso pra mim. E aí eu ficava meio assim de botar magia, tá ligado? Trava, velho, porra. Investi tanto na espada aqui. Não, é que tem tipo arma mágica que escala com magia. Sim. Tem arma que não escala com nada. Então, aí você vai gastar em outras coisas. Vai gastar em vida, em estamina e essas coisas, sabe? Mas, aí eu queria colocar o efeito de choquinho nela pra ver como é que fica essa vara de pescar aí. Não logo nela. Eu não usei esse direito no jogo até agora, cara. Feixe de pin dourado? Ah, esse aí é o que dá atributo. Exato. Eu vou colocar o de raio pra ver como é que fica o efeito de rainha nela. Ah, só pra ver o efeito? Sim. Não é bom contra o chefe lá? Eu imagino que seja também. Vai causar mais dano. Se ele é fraca raio, eu não sei. Aí, ó. Esse aí já. É, ali na parte. Ah, pertinho. Eita. O cara tá bolado. Só o Ludin dessa área que é gigantesco. Se eu morrer, vai ver como é. É, eu espero que não. Seja o caso. Uou! Forte. 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 Eita, nois. 200. Só muito ou 20. Não, só. É que tem outro elemento. Ih, já acabou o efeito? Aham. É que tem dois tipos de encantamento agora. Tem um papelzinho que é isso. Dura dois golpes, sei lá. Poucos segundos. E tem o que dura bastante, mas é mais rápido. Opa. Não, mas é bom. Não, foi bom. Pelo menos. Não, foi bom. Pelo menos. Ah, não. Não, não. Ele mora. É, agora que eu vou estar sem ember, não vou sobreviver que ela tá. Ela tá muito forte. Caralho, como ela tá forte. Ela tava fácil no beto, porque ela ficava pouco. Não sei se eu conseguir apanhar bastante dela. Agora tá um pouco mais complicado. Lágrimas afáveis. É a lágrima do Rick. Né, só bom fé que aqui não tem futuro não, cara. E se eu tenho outro papel que dura mais. É, resina de minuto, não. Não, não. Boa esquiva. Boa esquiva. Aonde é o pedaço? Tem uma mensagem ali, não é isso? Ah, para! Pegou. Vamos ver se ela tem... Ah, colocar é a bacia. É, falando... Que eu vou usar o Rick. Pô, tava esquivando. Muito forte. E aí? Não sei. Só apanhar. Só apanhar. Só apanhar. É, me pareceu meio difícil de esquivar desse agarrão, cara. É, porque eu pensei que eu tivesse esquivado, mas... Tem que ver direito esse agarrão dela. E pareceu meio complicado. Isso me lembrou que tem... Eu vou ter que voltar na prisão de novo. Tem alguns lugares que eu já fui de passagem secreto de monstro que foi muito forte e eu voltei. Tem a prisão que tem muita porta trancada lá que tem que dar um jeito de abrir aquelas porra aquelas portas. E tem um buraco lá que eu falei que eu caí, perto da bonfire que tinha um escape quebrado embaixo. Tem muitos caras que eu vou lá. Só que o lugar acabou. Então eu não sei. Se fosse demonsoso diria que é tendência. Se tivesse full black, full white, a escada remontava. Ah, sim. Não é demonsoso então. Esse jogo não tem nada desse tipo. Não, desse tipo não. Felizmente. Que puta merda. Olha lá. Não pode, bicho. Não tá interessado na válvula? Opa! Era o mesmo? Sim. Isso... Opa! Ela deu vários golpes, você viu? Agora ela começa a lutar de verdade. Ela pega a segunda espada dela. Agora ela vira dançarina. Dançarina não. Peão louco. Não esquiva disso. Você só fica longe. Sim. Isso. O cara é muito maneiro o movimento dela. Não é? Não é? É uma ideia muito foda, né? Não é? Não! É uma ideia muito foda, né? Ai, desperta. a refuge em a primeira Sai da coisa daquela hora Sai frame rate Ela caiu em mim Não, 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 tô tranquilo Juro, 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 juro Não, não é agora AAAAAAAH Deixa eu só sair É Claro Vai explodir Vai explodir Não, errado Não, caralho, ele tá errado de novo Ah Muita cagada, cara Não fui punido Calma Uiu Muita cagada Dancinha Puta merda Dançarino é do Vale Boreal Dançarino Fridge Valley, eu acho Ah, o cara Tava dançarino? Eu acho que tava Mas eu era pra mulher por algum motivo Não, pra mim também parecia Colocar a bacia Ah, ele vai cortar a cabecinha e vai cair na bacia Ah lá, viu? Ele tá com a cabeça ainda Não, olha André Ih, rapaz É isso mesmo Como que você sabia, cara? Cara esperto Ah, é Porra Agora vai cortar, só passar só o sanguinho Porra Deu rato Preto ainda Tempinho Coagulou um pouquinho Tempinho Qual é o problema? Ah, levar espaço pra escada Hum O que que seus filhos acham disso? O que que seus filhos acham disso? Fala no meu ouvidinho, poxa Acho que é uma vaca É Então acho que é isso Por hoje Foi dois chefes, bastante coisa Porra, da hora Colocar o bacia desse saco Eu não acabo de... Não precisava, né? Não precisava Acho que já era meio óbvio o suficiente Que... Não, e você nem teve que entrar nos itens Usar, tá ligado? Só que você chegou perto E botou perto a botão Vou fazer o mesmo ritual, né? Vou chegar aqui Dark Souls é um jogo que eu suspeitaria Que talvez você tivesse que fazer isso Usar o item direto? Nunca precisou Desde o Demons Se tivesse que chutar Eu chutaria Tipo Resident Evil É Exato É, nunca chegou a esse ponto Tipo porta trancada, só tem a chave Já abre a porta E coisas da tipo Chegasse, abre o jantar Escolhe a chave Eu diria que ele é obtuso onde precisa ser Mas o Demon's Souls era mais do que onde precisava Ah, sim Mas de modo geral Ele não é um jogo que é tão babaca assim, sabe? A chave, se você olhar a descrição Sempre falam de que usa E coisas do tipo, sabe? Uhum, uhum Vamos ver se o ratinho voltou O cara nunca... Morreu O cara morreu Tipo, não tem nem as coisas mais dele aqui Ele foi embora Ah tá, parece que deu logo Tipo, ele pegou, ele põe os trouxinhos e ele ir embora Não, não, só não tinha carregado mesmo Não, porra É que ele é um vendedor que de vez em quando ele vai... some e volta com coisa nova Uhum E ele não tá mais... não Então, ó Então, ó Você não aceita isso ainda, cara É que os magos aqui Você dá pergaminho pra eles, aprende as magias novas e te ensinam Uhum Esse cara, o piromante Eu achei um livro de piromancia profana Não, cara, você tá maluco Eu vou ler essa porra não Você tá louco E o que eu faço com essa merda nesse livro? Eu pensei que eu ia encontrar um NPC na citadela profana Encontrei Oferece pra outras pessoas É 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 Não É O que, senhor? E no Dark Souls, o filho da puta da Baze era de carinha. Na verdade, todo mundo que era de carinha é meio filho da puta. E esse aí é o filho da puta da Baze. E esse aí é o filho da puta da Baze. Sim, eu acho que esse é o filho da puta da Baze, eu falo da minha teoria pra você, Doutor Baze, eu acho, né, Digo? O que mais é que ele tá com a shota? Ele tá bolado aí. E o cara da shota sempre é o filho da puta da Baze. Ah, calma, dá essa ali na paz. Deve ser as duas lâminas, vamos ver. Não. Ufa, quase que caí no lugar. Ah, suma. Dançarino, né? Milagre especial conferida às damas da companhia da Princesa da Luz Solar. Recuperam uma grande quantidade de vida para si e para aqueles na área. Dos milagres de Gunia Verg, a princesa estimada por todos, confere uma benção a um grande número de guerreiros. Ou a gente vai achar Gunia Verg dentro desse jogo, cara. Não é a primeira vez que eu vejo citar em ela. Sullivan, Sullivan, dançarino. Ah, as duas, é uma só. Espada encantada combinada que o Pontífice Sullivan conferiu à dançarina do Vale Boreal. Essa espada, símbolo dos votos da dançarina, agora é a situação com mulher. Então a tradução tá meio... Estão encantados por magias negras na mão direita e por fogo na mão esquerda, espelhando o Pontífice. Olha aí, é verdade, é verdade. D, D. Nossa, ela tem mágico, fogo e físico. Ela escala com a porra toda. Com a porra toda. Mas é uma escalada merda. Né? É, é D em tudo. Olha aí, agora que eu vi. É verdade. D em tudo. Ou ela tá aberta pra você modificar ela do jeito que você quiser. Como assim? Não, as outras armas, todas as armas você pode fazer o que quiser. Não, mas por exemplo... Quer colocar fogo e... Não, não, não. Digo afiar pra aumentar do D pro... Entendeu? Pra escalar mais com uma coisa ou com outra. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Como que é o nome quando você faz quality em tudo? Quality é força e agilidade. É, quality é força e defesa. Daquele jeito é... Artórias. É que no Dark Souls 1 tem uma build que você sobe tudo. Que é da espada do Artórias. Ah... Então vamos dizer que é a build do Artórias. Entendi. Nagune! É... Ok... Tinha de cuidado pra eu vir. Vou ver se sobe muito pra cada ponto. Eu acho que eu comprei só uns dois levels com esse preço que tá as coisas agora. A gente... ... ... Sobe um pontinho. Ah... Eu acho que soma o Descobrir. Eu acho que soma o Descobrir... Eu acho que é o que soma no lado. Vamos ver. 109, não. Mas é isso, então. Muito obrigado, Rick. Muito obrigado, Sushi. E todos que assistiram. Muito obrigado, Sushi. Até a próxima, que eu tô com a palma do caralho. Transcrição e Legendas Pedro Negri